Vou levar no balão aqui Vou levar Mãe! Deixa eu lançar! Puxa, deixa eu lançar Puxa, deixa eu lançar Mãe, me ajuda a subir Ae, eu subi Vem me puxar aqui rapidinho Cadê as meninas, meu? É o que eu vou fazer Sai daí, menino! Sai daí! Tchau, tchau! Eu boto ele pra trás Ah, eu também Tem flores roxas ali Vai ter uma foto ali mesmo? Agora eu vou! Tem flores roxas maravilhosas Como sempre Também tem rara, tá?